E é o Mike, daquele jeito, meu livro original Fala do que eu tô cansado, puja do capaco, o alagoando história Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer E vem na flor original que o pancadão vai te bater Me bota de batida, tá pingando o bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Ai que pancadão, faz seu nome jogador Felipe, Felipe original, fala do que eu tô cansado E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver Ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer E vem na flor original que o pancadão vai te bater Me bota de batida, tá pingando o bumbum Me bota de batida, tá pingando o bumbum Tucu 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 tuc Me bota de quatro e já tá pingando o bumbum Tchau